Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o IBR3, olha só, ela que fechou com a queda de 2,94, nos últimos 5 dias vem caindo, nos últimos 30 vem caindo mais ainda, nos últimos 6 meses a queda de 28,26, o mercado vem batendo bastante na ação, porém aqui nos últimos 12 meses a gente tem uma queda de 57,42%, a ação ela caiu para metade, para ela voltar para o patamar onde ela esteve nos últimos 12 meses a gente tem que ter no mínimo um alto de mais de 100%, tranquilo? Você que é novo no canal já peço por favor que se inscreva e deixe o seu gostei para acompanhar o nosso trabalho, se possível ative o sininho para não perder os próximos vídeos e em caso de dúvida já deixa aqui para a gente nos comentários, hoje a gente vai falar sobre alguns pontos aqui, pode ser que alguns de vocês já saibam, mas já comenta aqui em caso de dúvida, beleza? Olha só, primeiramente eu quero trazer para vocês o seguinte, oi, as ações caem para a mínima das últimas 52 semanas, ou seja, ela está num valor meus amigos que ela não alcança durante muito, muito tempo, a gente está falando aqui de 66 centavos, inclusive é um valor que eu sempre comento, que foi a melhor oportunidade para mim, para mim, eu sempre falo aqui nos vídeos que oi, abaixo de 1 real, eu acho um valor interessante, principalmente abaixo de 80, mas olha só, a gente está falando aqui de um ativo que ele chegou lá no pico da crise a 50 centavos, durante o pregão a gente sabe que ele bateu 48, 47 centavos ali, muita gente, eu vi comentando, eu não fui um desses, não comprei, o menor valor que eu já comprei oi, foi exatamente 60 centavos, comprei bastante nessa época aqui, fiz uma posição bacana, quando ela dobrou, chegou ali 1,40 ou 1,60, eu vendi metade da minha posição, depois ela continuou subindo, bateu 1,80, eu vendi mais um pouquinho e guardei o restante, porque acreditava que ela ia continuar subindo, ela chegou a bater aqui 2,50 lá em janeiro de 2021, não vou mentir para vocês, eu não vendi, eu não vendi, eu segurei e pelo contrário, quando ela bateu cerca de 2,20 eu até comprei mais um pouquinho, porque eu achei que eu tinha feito besteira em vender, porém eu não comprei tanto, eu tinha menos da metade da posição que eu tinha, aí eu aumentei um pouquinho aqui, ela bateu 2,40 e desde então ela voltou aqui a cair e eu segurei e estou aí até hoje, porém ainda estou no lucro, mesmo com toda essa movimentação que eu fiz, porque eu voltei a comprar as ações de hoje assim que elas bateram o patamar ali de 1 real, ah, mas eu esqueci, eu não comprou mais, porque eu já tinha começado a voltar a comprar aqui a 2,20, então a partir do momento que ela começou a cair, eu falei, vou esperar estar reduzindo bastante do meu PM, porque como meu PM era de 60, eu já tinha desfeito da minha posição 50%, depois eu vendi ainda mais um pouquinho a 1,80, então quando eu comprei a 2,20, meu PM aumentou bastante, então eu fiquei aguardando, depois que ela bateu aí cerca de 1 real, 90, 80, eu voltei a comprar e abaixo aí de 70 também comprei, um pouquinho, porém nesse patamar aqui ainda não comprei, estamos aí observando, tem alguns pontos interessantes que a gente vai estar comentando, veja só nessa notícia aqui, olha só, nos últimos 365 dias as ações acumulam uma desvalorização de 54, praticamente 55% ali, como vocês podem ver, ela bateu na data de hoje 66 centavos, aqui por volta de 1 hora elas estavam em 67, mas fechou a 66, segundo estimativas consensuais, os ativos possuíam potencial de alta de 109% para os próximos 12 meses, a gente está falando de curto prazo, 12 meses é curto prazo, para estar batendo cerca de 1 real e 38 centavos, tranquilo, que foi aí onde eu comecei a vender, quando eu comprei por volta de 60 centavos, pode ser um sinal muito interessante, não estou recomendando compra, venda ou investimento, mas eu vou aproveitar para estar aumentando mais uma vez a minha posição e abaixando de novo o meu PM, porque quando eu vendi lá no passado, eu cheguei a juntar 5 mil ativos de hoje, 5 mil papéis, eu estava com 1 PM por volta de 60 centavos, beleza? Aí fiz um lucro bacana, ali a cerca de 1,40, já tinha dobrado a posição, depois bateu 1,80, vendi mais um pouquinho, depois voltei aí, ainda não cheguei nem na metade, mas estamos aí aumentando mais uma vez essa posição, torcendo para ter uma queda, porque a gente tem a saída da recuperação judicial que está bastante, bastante perto aí, vem chegando aí, já tem o prazo estimado, a gente tem que ficar atento ao que, fatos relevantes e anúncios da empresa, ela pode a qualquer momento estar soltando algum ponto interessante para a gente, porque temos aí que ficar de olho. Veja que o próximo evento que a gente tem já está previsto aqui para junho, 21, 22 de junho, ela já vai estar soltando aí para a gente os resultados do primeiro TRI de 2022, que é muito importante, porém todos os meses, como ela é uma empresa de recuperação judicial, ela solta para a gente fato relevante, ela solta um relatório que vale bastante a pena a gente ver, eu vou estar mostrando para vocês também, daqui a pouquinho, vamos agora para a próxima notícia, veja aqui, olha só, notícia não, a gente tem aqui no investe.com, onde vocês conseguem ver discussão em tempo real, está vendo o pessoal aqui comentando, a gente tem 312.628 comentários, meus amigos, eu não sei se isso aqui é somente do dia de hoje, mas veja, comentários aqui só de agora. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? Não vou estar mostrando porque tem muita gente que fala besteira ali nos comentários, eu quero mostrar para vocês o seguinte, não é só você que está nessa, tem muita gente que está aqui, tem muita gente muitas vezes desinformado, que não entende o ativo, que não analisou e está aí, às vezes você tem um amigo seu que fica falando coisas para você, mas entenda a analisar a empresa e saiba, ela não vai subir da noite para o dia, assim que ela sair da recuperação judicial, ela não vai pular para 1,30, durante todo esse processo aí, podemos ter notícias, podemos ter prejuízo, podemos ter adversidades durante essa caminhada, então tenha calma, mantenha o seu plano, aproveite para comprar barato, você que comprou lá a R$2,00, assim como eu comprei também a R$2,20, comprei pouco ainda, bem? Poxa, agora que a ação caiu aí, mais de 70% de quem comprou lá acima de R$2,00, agora que você vai desesperar, você que ainda tem as ações, agora será que realmente é o melhor momento, o momento onde a ação está aí no menor patamar dos últimos 12 meses, é agora que você vai vender? Então, muito cuidado, aprenda a investir de maneira correta, não coloque todo o seu dinheiro num ativo como o Oi, por quê? Porque ela pode cair, pode ficar bastante tempo andando de lado aí e você não consegue dormir bem à noite, o que faz bem para o investidor é conseguir daitar a cabeça no travesseiro e dormir bem, significa que você tem uma carteira tranquila, beleza? Aqui a gente está no RI da empresa, onde a gente consegue ter acesso aqui, na parte de recuperação judicial, onde a gente chega aqui, relatórios mensais, veja, o último relatório aqui do dia 16 de maio, saiu segunda-feira, é esse relatório, beleza? Não tem tanto ponto assim, para a gente estar mostrando para vocês, a gente teve agora recente o resultado do primeiro TRI, veja que esse relatório fecha também com o mês de março, a única coisa que eu achei aqui interessante foi a respeito da geração de caixa positiva da empresa, que eu vou já focar nela. Sabe por quê, meus amigos? A gente teve agora o resultado, saiu em maio, ele comentou até alguns fatos que aconteceu em maio, como a questão da venda. Aqui a gente tem as empresas recuperando, para quem não sabe, a Oi vai funcionar como uma Rode, tem Oi Móvel, inclusive agora saiu, foi vendido, deu tudo certinho, e as demais que a gente também já conversou. Olha só, fatos relevantes e comunicados ao mercado. A gente tem aqui de abril a maio de 2022, onde no dia 20 houve a oferta pública de aquisição. Ela traz aqui para a gente, informar aos acionistas e o mercado geral, que, o quê, meus amigos? Olha só, sua oferta pública para a aquisição em dinheiro de todas as notes, com garantia sênior, com vencimento para 2026 e juros remuneratórios semestrais de 8,75. A oferta pública de aquisição foi realizada pela companhia, de acordo com o cumprimento das obrigações por ela, assumidas na escritura de emissão de notes, datada para o dia 30 de julho de 2021. Beleza? Olha só, também aqui no dia 20 de abril, tivemos aquela notícia muito, mas muito legal, que a gente esperava há bastante tempo, fechamento das operações e alienação da UPI Ativos Móveis, o que trouxe para a gente uma alegria momentânea, as ações chegaram a subir, depois voltou a cair, porém, tudo isso aqui, eu comentei com vocês, já era precificado, precificado, mas vai dar um fôlego muito importante, porque dinheiro entrando no caixa da empresa, ela vai estar conseguindo honrar com alguns compromissos e diminuir as dívidas. Aqui ela vem comentando justamente sobre isso, a gente já falou um pouquinho. Olha só, adiamento da divulgação das demonstrações financeiras foi o que aconteceu, também o que estava previsto para estar soltando o quarto trimestre, lá em abril não aconteceu, ela foi postergando, postergando, postergando e divulgou recente para a gente. Tranquilo? Olha só, no dia 28 de abril, tivemos o que? Celebração do term sheet, e a transferência da base do DTH, e utilização da IPTV. Tranquilo? Esse aqui, também a gente já comentou, é a respeito da questão da televisão, televisão a cabo, canais a cabo, que também é um negócio hiper, não sei se vocês lembram, onde ela conseguia fazer uma receita até interessante, o ITV, depois a gente teve a entrada de outros players no mercado, e juntamente a gente sabe que tem muita gente que utiliza aplicativo de internet, a gente tem aqueles mini aparelhos que vem muitas vezes importado, que só com acesso de internet consegue estar assistindo todos os canais, a gente tem a famosa Sky Gata aí, tudo isso aqui derruba esse tipo de investimento, como vocês viram aí, a questão da Sky que antigamente era bem famosa, hoje caiu bastante, também a gente tem aqui semelhante acontecendo na questão da UI, mas também ela foi se desfazendo aqui desse negócio. Tranquilo? Olha só, alienação parcial da UPI infracou, também aconteceu agora no dia 5 de maio, isso aqui foi bem interessante, ela traz aqui para a gente, olha só, vem informar aos seus acionistas que ela tomou, conhecimento de que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e deliberização aqui na reunião de conselho, concedeu anuência prévia à operação de alienação pela companhia de o imóvel, em recuperação, para a Gobernete Cabos Submarinos, de ações representativas do controle do Brasil Telecom, e sujeita ao cumprimento de determinados condicionantes, comumentes estabelecidas pela Anatel. A gente está falando ainda daquele processo, que a gente comentou no ano passado, da infracou vital agora, beleza? Que tem essa parceria, mais de 1 bilhão aqui, beleza? Tem a questão do BTG Pactual também, e a gente está de olho nesse capital que vai ser muito importante, ainda tem alguns impasses para serem resolvidos, mas tudo está conforme o planejado, beleza? A adiação da divulgação dos informes trimestrais aqui novamente, aparecendo, e os destaques, finalmente, a gente chega aqui, do dia 1º ao dia 31 de março, tivemos geração de caixa operacional líquida das recuperandas, foi positiva, em R$ 484 milhões, é aqui que eu queria estar mostrando para vocês, muito, mas muito bacana. Teve investimentos apresentando, olha só, investimentos apresentaram uma redução de R$ 100 milhões, se comparado a fevereiro, atingindo o patamar de R$ 53 milhões, houve uma redução, mas ela continua investindo. Tranquilo, meus amigos? Olha só, a rúbrica de recebimentos, teve queda, infelizmente, tudo isso aqui, a gente, já viu aí, um pedacinho bonitinho, e vai ver também, agora, no resultado do 1º trimestre. Não vamos prolongar, a maioria aqui, vocês já tem conhecimento, com o último vídeo que a gente fez, apresentando, meus amigos, aí o resultado do 4º trimestre de 2021, e fechamento do ano também. Veja aqui, uma notícia de 5 de maio, onde ela traz, que a empresa vai ter R$ 26,4 bilhões, em novos recursos, para desalavancar a companhia, e isso aqui, sim, muito, mas muito bacana, e positivo, a gente teve uma alta, quando saiu essa notícia aqui, porque, a gente tem dívida, essa dívida, é o pior impasse da Oi, ela conseguindo reduzir bastante, essas dívidas, não tem nada, que impede ela de estar crescendo, porque o juros compostos, trabalha contra a empresa, a partir do momento, que ela vem dando prejuízo, atrás de prejuízo, a gente ainda tem a dívida, para compensar isso aqui, e afundar ainda mais a empresa, olha só, além dos recursos, da Oi Móvel, a empresa espera reforçar o caixa, com a venda, do controle da Vital, é aquela questão da Globenet, e a parceria aqui da BTG, na parte de fibra da Oi, o montante, olha só o negócio aqui, focado em fibra, o montante, pode ter até 26,4 bilhões, nesse médio prazo, para ela estar honrando, os seus compromissos, e desalavancando a companhia, tranquilo meus amigos, ficou alguma dúvida, deixa aqui para a gente, nos comentários, se você for novo, peça por favor, que se inscreva no canal, e deixe o seu gostei, e ative o sininho, para não perder os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui, até a próxima, uma ótima semana, e bons investimentos.